Bom, Neymar, a gente viu hoje um Paris Saint-Germain muito favorito ao título da Liga dos Campeões. O Verratti disse antes do jogo que a primeira vez que ele enfrentava uma equipe como o Bayern de Múnich se sentindo no mesmo patamar. Você sente a mesma coisa? Eu sinto sim. Temos uma grande equipe, num nível muito alto, onde se pode sim sonhar com o título da Champions League. Respeitar muito a equipe do Bayern, que é uma grande equipe, tem jogadores de muita qualidade. Mas a gente se vê num nível das melhores equipes que tem na Champions. E você e o Cavani tudo bem já, né? Não, é que inventam muita história, né? Falam demais, falam coisas que não sabem. E às vezes isso, né? Tentam entrar aqui no nosso privativo, no nosso vestiário. Então acabam falando demais, coisas que não existem. Enfim, mas tá tudo certo. Neymar, parece que as coisas entre você e o Cavani se resolveram. Bom dia aqui, Jair, Míriam. Bom, Neymar. Neymar, como tá sentindo agora em Paris? Tá contento? Tá feliz? Tá feliz em Paris, Neymar? Tá feliz em Paris, Neymar? Muito bem. Tá aí o Neymar agora assinando as camisas ali dos netos dos Zicos, que tinha feito esse pedido. A Isabela tá ameaçando uma pergunta ali, mas nesse momento ele tá assinando as camisas ali. com dedicatórias aí aos netos dos Zicos. Zico que tá ali na zona mista com a Isabela Pagliari, conversando com o craque brasileiro, um dos grandes destaques dessa vitória do Paris Saint-Germain. 3x0 pra cima do bairro. Vamos voltar pra lá. Estou muito contento de estar aqui, muito contento de estar com amigos, com gente que joga futebol. Com gente que joga futebol, gente muito boa, então eu tô muito feliz aqui. Já falei sobre isso, as pessoas falam muita coisa que não são verdade. Como joga esse menino, né? Olha, eu me sinto privilegiado de estar jogando ao lado dele. Ele é um menino ainda, mas é um grande jogador dentro de campo. Você vê que ele já se mostra como se tivesse 30 anos nas costas. Acho que é um jogador que vai dar muito trabalho na frente e vai brigar com certeza pela bola de ouro. Como você vai celebrar essa noite, Neymar? Como você vai celebrar essa noite a vitória? Eu não sei. O melhor possível.